Salve família, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Punchline, o canal de entretenimento pra você que gosta de batalha de rima. Tô aqui com eles, os brabos da Batalha da Norte, aluado meu parceiro, Andy, o ManoAndy011 e o mascote da Batalha da Norte, ou melhor, o mais forte da Batalha da Norte, mais forte? Peraí, eu falei? Nunca. Liu Vi, seu parceiro novo, você sabe, Mano. Vem comigo. É isso, família. Ó, nós vamos fazer aqui o jogo, dá um pedido por vocês, já que você gosta desse jogo, você já viu na thumb qual é, deixa seu like, se inscreve no canal e já manda pra alguém que você sabe que o vídeo vai ser bom, então já manda antes mesmo de ver. É isso. Ó, vamos fazer aqui o de quem é a rima, beleza? Beleza? Então bora pro jogo. E aqui de quem é a rima, parça? Você tá... Ih, é a minha rima. Vamos fazer aqui o quem é o MC, beleza? Pra você que ainda não conhece, pra você que mora em Marte, que ainda não conhece esse jogo, é o seguinte, a gente vai colocar a imagem do MC aqui, três fotos cortadas e eles têm que adivinhar quem é aquela pessoa, beleza? Aquele MC. Só que hoje temos uma diferença, por se tratar de organizadores de batalha, não são só MCs que vão ter nas imagens, vai ter pessoas, personalidades da cena, beleza? Beleza? Filho da mãe, né? Beleza? Vai ter organizadores, apresentadores, reactors, reactors, reactors que falam? E esse aí, vai uns caras que eu não gosto aí, mano. Aí você coloca o nome dele. Aí você coloca o nome dele e fala o nome dele. Embaixo escreve. Ó o cu. Aí você escreve. Tá porra. E coloca... Eeeei. Não, não, corta isso aí. Toma. Não, não corta não. Hoje vai ser os três que vão jogar, beleza? E ó, vai ser o seguinte, já pra você saber do castiguinho, o último colocado vai tomar duas chingeladas, beleza? Do campeão e do segundo colocado. Por que não tem canela? E o segundo colocado só vai tomar do campeão, beleza? Então é isso, família. Vamos pro jogo. Produção, solta a primeira imagem. Extremamente fácil. Eu acho que é ele. Parece muito ele. Parece muito ele. Foi? Foi. Pera aí. Um, dois, três e... Mostrou? Os três escreveram que é o Andrade. Vamos ver se é ele, família. Solta aí, Algaon. Andrade! Andrade lindo. Bravo. Mano, eu tenho certeza que todo mundo foi só pela toquia da Dina. Um a um a um, família. Como você deve estar vendo o placar agora aí na tela. E vamos pra segunda imagem aqui, sem perda de tempo. Segunda imagem. Um, dois, três e... Foi! Isso aí é queridíssimo. Nossa, que cara feio, velho. Caralho, e agora? Eu não sei quem é, mano. Sério? Juro por Deus. Parou, dez segundos. Nada. Aqui descobre, tá? Nada. Mandaram no grupo do Narcão. Um, dois, dois. Pera aí, Tia, dois. Não vai nem tentar. Não. Dois, três e girou. Igão, nada e Hs. Será que a produção do Punchline teve a ousadia de colocar o Igão? Parece muito agosto. Conheço, Igão, vem comigo. Mas se for o Igão, eu vou ficar puto de cedo. Igão? Não, mas... Não, mas eu acho que eu vou facilitar. Mas vocês pegam uma foto dele de quando eu tinha que fazer como adolescente. Não, se eu biciar com o bici dele de hoje em dia, eu sabia. Ele tá com o cabelo. O Igão não é muito adolescente, eu não posso facilitar. O cara muda direto a foto dele lá no grupo dos MCs, zoando ele, mano. O Igão já é antigo nesse negócio aí, velho. Então, ó. Liu Vi já dispara na liderança aí. Dois a um a um. Beleza? Eu não imaginava. Então, ó. Isso é pra vocês já ir vendo como vai ser o jogo. Eu não posso facilitar. Porque se vocês aceitarem tudo, não tem graça. Tá ligado? Aqui é do lego, mano. Então, vamos pra terceira imagem de produção. Um, dois, três e foi. Extremamente fácil. Eu não sei. Eu acho que é. Espero que seja. Posso estar chapando. Mas eu acho que é. Eu posso estar chapando também. Parou. O grego tá chapando. Vamos lá. Um, dois, três e virou. Xamã, xamã, xamã. Eu posso estar chapando. E aí, produção? Eu acho que chapou nesse mesmo. Xamã. De começar, achei que era o set. Bravo. É, agora tá três a dois a dois. Ele só dá com um ponto na frente. Vou buscar o futebol escalar comigo. Vamos para a quarta imagem. É isso, produção? Esse jogo é da hora. Um, dois, três e... Foi. Puta porra. Previela. E essa? Previela. Previela. Nobre. Na gravação do clipe. Parou. Mano, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia também, mano. Eu tenho ideia. Não, mas mostra de novo. Só para nesse. Não, já era. Já era? Eu vou escrever nada. Um, dois, três e... Virou? Que ideia. TH, nada, nada. Resposta da produção. TH, mano. Porra, amizade. Como que eu sou, moleque? É igual o básico. Eu sou assim, mas é por isso que existe. Você não ouviu, né? Mas eu achei que estava meio pobre. Não, é, mano. Está muito óbvio, viado. Eu ia achar muito pobre para você, que o dia inteiro assistiu o Batalha. Eu acho que está no TH. Aqui é meu nome do Ultimilacional. Você acha que eu assisti o Ultimilacional? Mas eu estava lá na Nitro, lá, gente. Eu estava na Nitro. Eu não vejo Batalha, não. Eu não vejo Batalha, não. Bom, o Liovi dispara na liderança. 4x2x2. Vem aqui, ó. O intruso que não era nem para estar jogando. Está metendo a sua. Se fosse só nós aqui, 0x0x0. É para morrer. Mas eu não vejo Batalha, viado. Bom, bora para a próxima imagem aí, família. Pode... 1, 2, 3 e... Foi! Caralho, joguinho. De novo, Liovi, vai rápido. Joguinho de filha da puta, meu senhor. Caralho. Você já sabe, o cara vem aqui para lá no jogo. Você irá, mano? Não posso estar chavando muito, pai. Mas eu não estou chavando muito, pai. Parou, produção? Eu reconheci, eu acho. Nossa, eu troquei rapidão. Eu vou mandar. Parou da... É a mesma pessoa, mas eu vou colocar o outro apelido dele. Caralho. 1, 2, 3 e... Virou! Sete, NG e Victor. Quem é esse Victor? É o Sete. Vai lá. Só para saber, né? Mano, eu quase conto... Vamos lá, produção, a resposta é a Sete. Sete MC. Caralho, veio para a porra. Tiramos vida. Ó, agora... Olha eu tomando duas chineladas. Agora a minha amnésia já começa a atacar. E é cinco, é isso? Cinco. Cinco, três e quatro. É isso, família? Cinco para o Liovi, três para o Alado e quatro para o Andy. Não é, não é três para o Andy. Não, é quatro, vai. O Alado está com três. Não, nós estávamos com dois. Você está com três. É, é isso. Estou falando da minha amnésia. Então, cinco, três e dois. É o ladrão da puta. É, eu tenho que ter roubado. Eu tenho que ter roubado. Eu tenho que ter roubado. Então, é isso, família. Perdoe-me. Cinco para o Liovi, três para o Andy e dois para o Alado. Beleza? Estou na merda. E vamos para a próxima imagem aí, produção. Eu conheci o Sete por causa do Bigas. Dois, três e cinco. Estrema. Nossa, esse aí é o meu ídolo. Morre essa, mano. O outro já não está ganhando a mesma dificulta. Eu não sei quem não, mano. Parou. Foda-se. Pode mostrar? Espera aí. Um, dois, três e virou. Chutei. Cauã, Cauã e a Lei. Agora é o Cauã muito. Cauã. Chutei. Cauã. Mano, Cauã é uma inspiração. Tava muito na cara também, Pia. Não, então. Ficou na cara depois de chutar. É, agora vamos lá. Seis para o Liovi, três para o Alado e três para o Andy. Caramba, meu Deus. Beleza? O Liovi acertou todos. Acertou todos. É, mano. Eu tenho isso assim, né? É quantas fotos? É, quinze imagens. É, quinze ou? Eu estava vinte aí, né? Dá para vocês virar, né? Não tem nada para fazer. Eu tenho que avaliar. Aqui, ó. Horário de artista. Vamos para o... Espera aí. Vamos para a próxima. É qual? A sexta imagem agora? Sétima. Eu saí com a terceira foto que eu ouvi ele sexta-feira. Um, dois, três e... Foi. Eu já vi. Eu viajei muito. Fui longe. Nossa. Será? Parou. Estou se inscrevendo? Eu acho que eu fui longe demais. Um, dois, três e... Virou. Colosso, Cante e Cante. Pelo menos não fui sozinho. Resposta na tela. Colosso, gente. Onde você viu o Cante? Onde você viu o Cante? Onde você viu o Cante? Ninguém me lembrou. Olha a imagem lá, cortada. Colosso, Cante. Não sei como você viu o Cante. É porque eu vi o fundo. É o fundo e a sobrancelha. Vinha a sobrancelha e eu achei muito parecido. Mas você mostrou. Onde você viu o Cante de barba, bigode? Eu nem vi a barba, velho. Eu caguei para a barba. Toda segunda eu acabei para a barba. Eu vi por aqui, ó. Não, pode crer. Se você olhar a orelha e o olho, parece Cante. Aham, eu vi o Cante de barba. Eu achei que era... É por isso que eu falei, cara. Eu acho que eu vou sozinho, né? Eu não, eu vi o Cante de barba. Porque ele tem um olho claro e tem uma orelhona. E você colocou o Cante de barba. Como você falou? Não, aí depois eu pensei assim. Ah, fundo, meio aldeia e barba... Tá ligado? Caralho, bicho. E eu vejo esse cara. Esse cara é do lado. Tá à frente, mano. Nossa, eu jurei que era o Cante de barba psicopata. Então é o seguinte, família. Liu B com 7 pontos. Até agora a nota perfeita. É, mano. Está empatado. A Luaga com 3 pontos. E eu com 3 também. E... Menos da metade, mano. Ah, mas tá ligado. Quem é que está certo? Ele está com 7 ou não? Eu acho que está com 3. Entendeu? É... É o cara que assiste batalha, mas que dá o dia inteiro. Aí, cinza ralando, favorito. Eu gostei muito desse cenário. Pessoalmente é muito favorável, muito... Vamos lá, família. É... Para a oitava imagem, é isso, produção? 1, 2, 3 e soltou. Ah, porra. Não sei. Vou tomar agora. Pelo amor, foi rapidão. Choque nele. Não, sai fora. Eu também choque, foi no ar. Parou, parou. Não vou colocar ninguém. 1, 2, 3 e virou. Hj e Hj. E nada. Nossa, mano, é muito Hj. Resposta. Hj, gente. Parar, escreveu Hj com... É. É. Cara, é muito Hj. E o Vi continua com... Ele está gabaritando o jogo. Nossa, o meu pai tem que ver a China. Não é isso, o moleque, mano. E, mano, eu realmente achei que não estava tão fácil, não, velho. Pelo menos nós estamos errando. Nós estamos errando. Está fácil para ele, que viu batalha todos os dias, tá ligado? Está fácil dizer que minha não é mais fácil ainda dizer que minha não é mais fácil ainda dizer que minha não é. Está fácil. O projeto do nosso... Oi, tu pula o Vi. Vai ser na da Dez. 4 para o Aluado e 3 para o Enji, que por enquanto toma duas chineladas. Continua no certo. Então, quando você abrir a tua senhora, né? Corta, corta esse baguete. Corta esse baguete primeiro. Não fala o nome da marca, não, que não está patrocinando. É mesmo, eu falei porque achei que você estava patrocinado. Não, não está patrocinando. Um energético que muita água parecendo uma onda grande. Te dá água. Não fala, mas começa a terminar com ânimos. Vamos continuar aqui, está indo para a nona imagem, é isso? Hoje o meu amnésio não está tão forte, hein? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Foi! Nossa senhora, quem que é esse louco, mano? Não, não é isso, mano. Eu vou chutar, mas é feio, hein? Parou. Não, 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 mano. Não, não sei, não sei, não sei. 1, 2, 3 e virou... 1, 2, 3 e virou... Jaya, a Lua do meu parceiro... E o Jaya, eu acho que não é caso da... Mano, me assustam você não acertar essa dela. Resposta na tela, produção! Ah, mano... Eu não sabia que você ia vir. Eu já vi... Eu não sabia que você ia estar aqui, cara. Não, com essa parte... Eu preparei o jogo de hora. Não, é pra deixar assim, é pra deixar assim. Eu preparei o jogo antes de outra, cara. Nossa, mas que específico, mano. Caralho, esse foi um específico. Tá ligado? Eu preparei o jogo. É o MC que batalha na morte, eu pensei isso. Eu ia... Ele batalhou uma vez na noite. Ah, mas eu vi a batalha. Batalhou duas, as duas perdeu pra mim. Bora continuar. Pode deixar no vídeo. Eu ia... Deixa só você falar aqui. Eu ia escrever o Mateuzinho, mano. Você não é que é cara, então. E aí, você vai... Pode deixar? Ah, eu, pai, cul... Olha, se você quiser, nós tirei esse. Tá falando, deixa. Deixa. Boa desse, mano. É tudo pelo esporte, cara. É, é um jogo, né? Porque o bicho foi colocado no meu parão. E aí, eu falei que ele era feio, bora. Mas... Vou dar logo ênfase nisso. Eu achei que ele passou, mas o... Ninguém pontuou. Eu sabia que não era porque ele tem o bagulho descolorido na sobrancelha. Eu chutei mais pelo narizinho, mano. Ó, família, ninguém pontuou nessa, certo? Continua então oito, quatro e três. É isso? Vocês lembram a pontuação de cada um, né? Próxima imagem, produção. Hum, vasca, hein? Aí ele pega as dicas, tá ligado? Mas eu não sei o que é a ideia, cara. Mas eu não sei o que é. Parou? Nenhum? Eu dei um chute. Aqui, ó, quem é, ó. É Siderove, MT e Daíra. Puta, meu ídolo. Puta. Daíra, mano. Eu coloquei Siderove pra colocar, né? Eu posso colocar a ideia. Como que eu vou saber que Daíra vai ficar em, cara? Ah, mas tipo, é aquela dica. Tem um outro vídeo que eu falei que eu quero trocar a ideia com o Daíra por causa de trocar. É, que a questão do Palmeiras é... Vincular o cara do Vasco e o cara vai... Deve ser o MT. Vamos lá, família. Liubi, novamente, é o único a pontuar. Liubi tá com nove pontos. O Aloeira continua com quatro. E o Andy com três. Cara, nós somos muito ruins. Nós somos muito ruins. Nós somos mais ganhados do jogo. Eu quero dar cima. Vamos lá. Próxima imagem de produção. Abaixa o Big Mike. O Big Mike fazia isso. Toda imagem que aparecia. E perdeu. Parou. Vamos lá. Vamos lá. Esse é esse Vion. Meu faixa, pai. Young, 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 Young. Conhece? Você sabe que é parceiro? Eu usei essa foto dele pra fazer um flyer da Norte. Falta um Eliano, né? Eu fiquei mostrando. Falta o U, então. Young, sabe? Perdeu o ponto. É só ele. Nossa, eu faz ele perder que ele tá muito... Ele tá muito boçado. Young, Gui. Ele tá muito boçado. Vamos lá. Ele tá se achando. Ele tá se achando. 10, 5, 4. Tira um ponto dele. 10, 5, 4, família. Foi mal, rapaz. Vamos pra décima segunda imagem. É que o Luar é tão rico. Quando dá certo, você tá junto. Não vou buscar ninguém. Entendeu? 1, 2, 3 e foi. Não é o alto. Como é o nome dele, mano? É... Eu não sei quem é não, pai. Coloca quem você acha que é. Tipo, especifica que aí eu vou ver se vale. Eu esqueci o nome dele, cara. O cara de tal lugar. Eu sei quem é. Mano. Foda-se. Isso aqui já deu tempo. Parece que não vim do cara da roda. Eu posso não acertar, mas eu ganhei na moral. É, vamos ver a intenção. 1, 2, 3 e virou. Eu fui campeão moral. Do França. O cara do tanque. O que é o nome dele? E Gaspari Tanque. Gaspari, isso. Isso, Gaspari. Eu acho que vai valer a dele. Ele é o cara do tanque. Eu ia até soprar o cara do tanque. Eu esqueci o nome dele, mano. É Felipe Gaspari. Vai, solta aí a resposta, produção. Eu ia colocar P. Gaspari, gente. Organizador da batalha do tanque. É. Vamos lá. Então, 11 pontos para o Liu Bi. 5 pontos para o Aluado. E 3. 6? 6 pra mim. Boa. Por que não? 3. Eu tô com a menos que você. Ele pontuou agora. Você não, filho. Ele tá 2 na sua frente. 2 na sua frente. Eu já sou bom tudo. Eu já tenho vozes aqui. O cara ainda me confunde mais. Você tá zoando. Tem aquele livro. É muito bom. É 15. Do Tim Burton. Tem 3. É bravo, né? É bravo. Mas não acertou o deonghi junto e ficou 4, nós 2? Sim. E agora você escapou pra 6. Aí você escapou pra 6. Agora ele ficou um 4. É isso. Ficou de 4. Ficou de 4. Ficou de 4, monstro. Vamos lá, família. Agora é o décimo terceiro, produção. 1, 2, 3 e... Foi. Pulo um, tem que acertar, mano. Como que eu acerto essa bosta aí? Nossa! Mas eu emissi que apareceu, mas eu não sei quem é. E esse é difícil. Esse aqui eu falei, não. Vou dificultar pra você. Também não tem o que fazer, mano. Na real, tem coisa pra cá. O cara, ele tem que desprevissar o que é. Parou, Guilhão. Puta, esse eu não sei. Nenhum, nenhum. Não, eu chutei. Vai chutar? Não. Então, 1, 2, 3 e virou um chute. Mota, nada e nada. O GZ tem tatuagem na parte. Vamos lá. É uma pessoa que pouco aparece. Coelho, organização da Batalha da Aldeia. O IF Coelho. Pra você que não sabe, fotógrafo da Batalha da Aldeia. Coelho é bravo. Ele é bravo. As fotos que você vê aí dos caras no Instagram, é esse cara que faz. Ele é bravo. Ele é bravo, pai. Então... Caralho, você tem que errar essas duas, tem que acertar as duas. Ficou suave. As duas últimas, é isso? É suave aí. O jogo está ficando extremamente... Ele vai se contar com a chanela bem sério, velho. Um pouquinho. É que eu li, mano, imagina. Se o Liu V não tivesse, ia estar mó assiado. Aí o Liu V tá lá. Ele dizia, vai, eu sou café com leite, é o inverso. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Imagina a tela, produção. Essa aí tá... Nossa, mas aí, nessas daí você foi bom dar uns 6-2, hein, mano? Caralho. Será que é? Será que é, mano? Eu também acho que é. Também tem uma dica ali. Não, eu acho que é ela, mano. Parou. Eu acho que é. Vamos lá. 1, 2, 3 e virou. Levinsky, Levinsky, Levinsky. Tá certo o nome que chamou eu? Eu escrevi logo com Y. Desculpa, falei. Vamos lá. Resposta, produção. Aí, ó, você me xingou e você acertou, já. Levinsky, não, mas tava de safado. É assim, não colocou. Dá pra ver se eu ficava com a cara de chamou eu. Ah, mas você tem que dificultar, filho. Pô, arruma mais uma foto aí, pai. Pra mim eu poder ganhar tudo. 11,75. 11,75, família. Não. 12,75. 12,75. E vamos pra décima quinta imagem. O Liu Vi já se sagrou campeão. O Aluado já vai tomar uma xingada. O Aluado é um parceiro. E o Andy vai tomar duas. A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior. Vamos pra última imagem? Ah, é. Mas não é pra ter uma postinha aí? Calma. É, não. Ó, vamos lá. Momento negociação do Pantilai. Eu juro. É que no outro vídeo, é que você vai ver depois. Aham. Mas eu falei, vamos dobrar o ponto. Porque a gente já teve... Às vezes a galera faz isso. Dois pontos, vale dois, tá ligado? Quantos pontos ele tá atrás de você? Dois, dois. 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 Se você acertar e eu não, você ganha de mim, tá ligado? Sim. Ó. O Lubi continua ganhando. É. Não, vamos fazer dois pra acabar empatado? Não vai embora junto com o amigo? Não, mas vai tomar. Alguém tem que tomar. Alguém tem que tomar. É três pontos. Três pontos, né? Aquele vai do Dark Cannon ainda, mano. Essa vai valer três pontos. Mas a última, essa podia ter 15 segundos pra nós pensar. É, fechou. Podia ter 15. Vamos lá, produção. Um, dois, três e foi. Vai lá, Produça. Ah. Esse aí, esse aí tem problema de puberdade. Ah, não. A Luada vai tomar. Eu pensei, eu jurei que era o Egon, mas não é o Egon por causa do microfone. Egon, não caiu em mim. Parou os 15 segundos. Deixa eu terminar de escrever. Deixa eu terminar de escrever. Eu tô abismado esses dois errados. Deixa eu terminar de escrever. Pronto. Não, não sei. Não vai. Não saber não vai. Não saber não vai. Acertei, não acertei. Pode falar? Ele virou o jogo. Viajante, viajante, você errou. Mano, o viajante tem uns 10 cabelos de pra gente. É, mas 10 skin. Prova 10 skin do dia. Parece 10 skin virgem. Você sabe o que eu acertei? Por causa da franja no cabelo. Eu lembro. Mano, eu achei que era o Egon, parça. Eu também pensei. Eu achei que era o Egon. Eu falei que era o Egon. Eu lembro da skin do Viajante com o cabelo do Johnny Bravo. Eu lembro da skin do Viajante com o cabelo platinado. E eu lembro da skin do Viajante agora... É, skin Indiana e ele agora foi a skin cabelo preto calvo. Não lembrava dessa. Você deu a chance pra ele. Da hora, satisfação. Vai tomar dele ainda. Eu tomando as coisas. Não, o certo é o certo. Mas a posição 3 eu vou tomar 2. Família, num jogo emocionante, último minuto, o Egon vira de uma forma espetacular o jogo. E o jogo termina. Fala pra mim, produção. 12. Pera aí. 8. 7. A produção falou aqui no meu ouvido que terminou 12, 8 pro End e 7 pro Aluado, que novamente perdeu o jogo. Mas eu sou ruim de rosto. Eu tenho que dar as duas chineladas, que eu não quero arrumar inimigo. Não, é uma chinela da sua e uma de novo. Mas eu vou ter que te dar uma chinela. Vamos para o game. Agora é hora de, ó, chineladinha. Porque se possível eu ia dar uma chinela pra uma chinela. Vai ser, ó, na mão, né? Na canela, cara. Vai ser na canela. Vamos, vamos, vamos. Vai ser, cara. Vamos dar uma olhada pra colocar o meu parceiro, mano. Ai, Lula, sua coroa fez um homem e eu admiro sua coragem, porque o Andy não teve coragem. Não, pai. Na outra eu passei mó pano, pai. Ele perdeu o jogo. Só que, tipo, fechado. É, na outra eu fui passar pano pra você e você ganha, não, gente. Isso que é foda, né, mano? Na vida, às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Na maioria das vezes eu perco, na maioria das vezes eu não ganho. Ou seja, não passe pano pra ninguém. Boa, vamos lá, Liu? Não pode deixar de pano pra você. Vai, mas... Vai, cara. Caraca, ele não esperou pra uma. Caralho, você tá na minha maldade e vou te dar uma pinca. Encerra o vídeo, encerra o vídeo. Não, falta uma minha, pai. Falta você tomar, é verdade. Ai, deixa eu ver. Eu quero download. Eu download o caralho, mano. Não, é o campeão. Não, não, calma, Lula. Vai, diga a perna aí. Vai ser a minha calça, irmão. Assume em B.O. Vai ser a minha calça. Nossa, ele deu uma maldade, mano. Nossa, João. Ele deu não, falha. Caralho, deu pra porra. Nossa. Olha que moleque branco, sabe a barra, mano. Eu avisei, eu coloquei na placa. Vou amassar, entendeu? É isso, de moleque psicopata. O vídeo penetra, viu? Eu não vi o de batalha, eu não sou bom de rosto. Acabei de descobrir isso. Tá entendendo? Não, eu amo o Andy. Eu amo esses caras. Não, sai daqui. Vai tomar o seu. Aê, encerra o vídeo aí. Pede curtida, pede porra. Aê, sem maldade. O barulho foi dolorido aqui, mano. Se inscreve no canal, deixa um like. Valeu. Se inscreve no canal, mano. Deixa um like, tá ligado? Papagaio, que filme é um sofrimento, que bagulho. Valeu, amigo. Se inscreve no canal da Batalha da Norte, certo? Os caras bateu na batalha da minha perda, mano. Era uma batalha da minha perda, mano. O bagulho pegou aqui. Ah, o cara é todo tatuado, meteram essas, cara. Mas é isso, né? Minha família, se inscreve no canal. Deixa um like e comenta, mano. Comenta muito lá. Comenta lá e segue mais lá. A Lua, meu parceiro. A Lua, seu parceiro. Segue lá. E para de criticar as batalhas de rima, entendeu? Não, continua criticando. Continua muito. E outra, seu? A finalização do vídeo tem mais tempo do que o jogo. Como vocês estão aqui, ó. Beijo do tio Ed. Aqui é o Tumusco.